O Mara, meu Deus, tu Mara Que tudo o que nos separa Não prudifique, não valha Tomara, meu Deus Tomara, meu Deus, Tomara Que tudo o que nos amarra Só seja boba e a rara Tomara, meu Deus Tomara, meu Deus, Tomara E o nosso amor se declara Muito maior e não para em nós Se as águas da Guanabara Escorrem na minha cara Uma nação solidária não para em nós Tomara, meu Deus, Tomara Uma nação solidária Sem preconceitos Tomara, uma nação Que tudo o que nos amarra Só seja boba e a rara Tomara, meu Deus Tomara, meu Deus, Tomara E o nosso amor se declara Muito maior e não para em nós Se as águas da Guanabara Se as águas da Guanabara Escorrem na minha cara Uma nação solidária não para em nós Tomara, meu Deus, Tomara Uma nação solidária Sem preconceitos Tomara, uma nação Uma nação como nós Tomara, meu Deus, Tomara Tomara, meu Deus, Tomara Tomara, meu Deus, Tomara